Master Liga com o Paris Saint-Germain Voltei Games, de volta! E galera, vamos para mais um vídeo da nossa Master Liga Eu acho que episódio 5, 6 ou 7, alguma coisa do tipo Então, vamos começar esta jogatina aqui A gente está com o PSG, lembrando que a gente está tentando levar o Mino Neymar a ser o número 1 do mundo Então, vamos tentar vencer, vencer e vencer E tentar fazer gol com ele, que não é tão fácil assim Então, vamos para a próxima partida Nenhum jogador será alvo dos meus jogadores favoritos Tranquilo, confirmar Vamos ver contra quem vai ser agora Eu acho que não é tempo do Big ainda Já foi na partida passada, se eu não me engano Agora é Liga, a Ligue 1, né? A Liga Francesa E depois sim, a UEFA Champions League Então, bora para esta partida aqui Contra, eu não vi contra quem era Eu esqueci de ver esse detalhe E é contra o Strathurgis Ah, mano, isso aqui é para chocar ele uma goleada, né, velho? Meu Deus do céu, que time é esse? Ah, não Isso aqui é... Não, está louco, mano Vamos botar nosso Mito ali, o Kanté Mito Kanté, está pegando muita bola Vamos colocar o Verat aqui atrás Mas, mas ele vai jogar de meio de ligação mesmo O Kanté, vamos botar de meio atacante junto com a coisa Vamos ver Não, meio atacante, não Meio de ligação mesmo Traoré Traoré ali, eu posso dizer Caralho, mano Como se traoré, mano? Cadê o Cavani, mano? Ah, está ali Não sei o que está o Cavani O Cavani saiu do Chico Ué, eu não sei, mano Não sei o que aconteceu Porque ele estava ali, mas Bora para o jogo, então PSG e... Esqueci o nome do time ali E vai começar la pelota Strasburg-Alsorfer Versus PSG E bora começar essa pelota Que era o... Mano, essa partida aqui, velho Tem que ser épica, mano Tem que meter uma goleada Porque, mano Olha o time que ele vai jogar contra E o Neymar tem que começar a brilhar, né, velho? A gente não fez quase nenhum gol com ele Então bola para o jogo Na real, acho que eu não fiz nenhum gol com ele ainda Strasburg e Paris Saint-Germain Os caras vão fazer gol É isso mesmo, senhores Goleiro Goleirão Lá para o Neymar a bola Nossa, velho Olha lá para o Mbappé Lançou para o Cavani Não deu para ele Nossa, velho Termina o primeiro tempo E eu estou nervoso A gente não consegue fazer gol A gente não consegue fazer gol Lá vai Cavani Cavani e Mito Bate Cavani Daí mesmo Que bolão Vamos lá Agora é o ataque do nosso gol Estou sentindo isso Que bolão Não deu Muito forte Olha o Neymar Neymar recuperou ali Lindo a bola Voltou para ele Voltou para o Neymar Driblou Dois Bate Na hora da batida Vai interceptar a bola Olha lá Cantê O Cantê É o Mbappé Da nossa contratação Nossa Para fora Para fora não Goleiro Bota para fora Mas o Cantê Foi aquele cara Que a gente contratou Para ser a salvação Do nosso time E o cara Está jogando bola Lá pequena área Vem todo mundo Para a pequena área Não chegou É de Maria Tocou ali para o Cantê Botar o Neymar Vai bater também Será que ele mete daí Será que ele tem potencial Para fazer gol daí Será velho Será Vamos tentar Meu Deus cara O goleiro voltou Quase para dentro do gol Meu Deus do céu Vamos 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 lá para o Mito Vai Neymar Vai Neymar Com a bola Vamos Neymar Caralho mano Não vai Mbappé Para o Cavani O Homem Gol 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 Aquele cara Que decide O jogo está difícil Estava empatado 0 a 0 E ele foi lá Para decidir É dele Cavani PSG 1 E aquele time Lá 0 E termina o jogo Termina o jogo É 3 a 0 É 1 a 0 E vamos para a próxima partida Que é na UEFA Champions League Daí o negócio é bom Daí o jogo fica louco Vamos para O UEFA Champions League Então Estamos ali em sexto lugar A gente vai buscar ainda A gente vai conseguir esse título A gente vai conseguir Estamos em sexto lugar Mas estamos subindo Estamos ganhando Estamos ganhando A gente vai subir aí E não vai ter para ninguém Isso aí cara Vamos lá Que nosso time está subindo Nossos jogadores estão melhorando E agora contra o Basel Na UEFA Champions League Vamos meter gol Vamos meter gol Vamos brilhar A UEFA Champions League Aqui tem que ser um jogo mais jogado Porque o jogo aqui É onde as estrelas brilham E é a estrela do Neymar Menino Neymar Vai ter que brilhar Vai ter que brilhar Tem que ser agora É agora ou nunca Basel E PSG Pela UEFA Champions League Mano Agora é a hora do nosso garoto O menino Neymar Jogar bola né mano Cara eu nem lembro do Traoré mano Eu contratei ele Eu nem vi mano Qual é a posição A posição de origem dele Ele é Ele é Ponta direita mesmo Cara eu não lembro Ele não é do Chester Coisa né Tá vamos colocar Neymar não vai jogar Como assim Neymar Por que não vai jogar Dispensando Não entendi cara Se lesionou 6 semanas sem Neymar O cara se lesionou mano Ah daí é arreganho Daí é arreganho pra caramba Ah não mano Vou botar aqui então O Mbappé Mbappé mano Eu tô com a Nossa Vamos assim então né Vamos colocar o nosso menino Eu não tô conseguindo ver A minha física tá bem em cima E eu tô né Viajei Ter colocado essa física lá em cima Mas Beleza O A6 O menino A6 Vai começar o jogo Na WF Champions League Vai brilhar Tô ligado Que vai brilhar Depois a gente coloca o Kantê né Pra dar aquela Né Depois a gente coloca o menino Kantê Pra jogar aí Daora E vamos começar ali com outra Ore Na na direita Eu acho que o cara corre Então Bora para o jogo E vai começar a partida Pela UEFA Champions League No estádio do Mineirão Oh que beleza hein É Amigos Jogar com o Pet é isso aí né Véi Não tem o estádio do Basel Na verdade Acho que até tinha o estádio do Basel Mano É Rateada Ah agora foi Vamos jogar no Mineirão mesmo Que tá bem bom por sinal Ih Começa Ela pelota Ela partida Ela partida Ela pelota Vamos que vamos Embapei com a bola Lá pro Cusão lá Cusão lá pro Mito Traor Ih Cavani Olha o Homem Gol O Homem Gol O Homem Gol Meu Deus cara Ô Cavani Como perdeu esse gol Cavani Como perdeu esse gol Homem Gol Olha isso Olha isso Ah velho Ah mano Novo inscrito aí Entretenimento e companhia Seja bem vindo mano Eu esqueci de desativar o negócio aí Dos inscritos Então se entrar inscrito novo aí mano Seja bem vindo Tamo junto Cavani O Homem Gol O Homem Gol Cavani Limpou Não conseguiu bater Mas vai lá ele inscrito Mas vai lá ele inscrito Ele é o Homem Gol Olha o goleiro cara Olha o goleiro cara Olha tá bem louco esse goleiro Tira a bola velho Tira a bola Espetacular Dançou a bola, Cavani O Cavani aqui embaixo, que beleza Termina o primeiro tempo Vamos para o segundo tempo Então, a Seizio Nossa, a bola foi horrível para o Cavani Depois a gente coloca o Cantê Aqui, velho Depois eu vou colocar o Cantê e seja o que Deus quiser Ih, rapaz Ih, rapaz Vai ficar espelho do caravim Mas os caras ainda botam o pé na bola, velho Os caras não botam o pé na bola, daí não vai dar, né A gente vai tomar o gol A gente vai tomar o gol no final da partida Não, não, vamos não Vai, vai, vamos para cima, time Vamos para cima, time Vamos para cima, time Que bolão Para o Traoré Para o Cavani Para o Mbappé Para o Cavani, bate daí Na trave, rapaziada Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Termina o jogo 0x0 Mas tá bom, velho É, não tá bom Poderia ser melhor, né? Mas É melhor do que nada, né, gurizada? É melhor do que nada Não vamos reclamar É melhor do que nada Então vamos para a próxima partida Vamos fazer três partidas por vídeo Mais ou menos Aí vai ser essa média aí Da nossos vídeos da Master League Então vamos fazer mais uma partida aqui Marota Vamos ver contra quem vai ser Acho que não me engano agora Vai ser na... 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 Na Liga Porra Na Liga Francesa Relatório mensal Caguei Para esse relatório mensal Vamos para a próxima E última partida desse vídeo A moral é É isso aí, né, velho Evoluir Agora é um clássico Lyon Lyon e PSG É a hora de quem brinhar Ah, acho que o Neymar Tá lesionado, né, Neymar? Porra, Neymar É sacanagem É sacanagem, Neymar Vamos sem Neymar mesmo, né, cara? Mas o Homem Goal Tá lá para decidir Tá lá o Cavani É, velho Neymarzinho tá Tá no nome, Neymar Não vai poder jogar E vamos para o jogo No estádio No estádio Parque de Princese Parque de Princese Aí com as bandeiras Tudo aí, ó Do PSG Estamos praticamente em casa Então Vamos para o clássico PSG Lyon Rola a bola No gravado verde Como dizia aí Milton Leite Não, Silvio Luiz Sei lá quem falava isso Lá para o Cavani A bola Ebapê Para o Cavani Tá lá o Homem Goal Goal Cavani Homem Goal Tá lá, mano Golaço de Cavani Pegou de primeira De meio roleio Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Olha lá o lançamento Lá para o Homem Goal É para ele É Cavani O Homem do Clássico Tentou driblar Driblou Bateu é gol Gol Cavani É o nome dele É o nome dele É o nome dele Cavani É o Homem Goal Do PSG É o Homem Goal Da França É o cara Que decide Cavani Passou nisso 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 Pela sarraga Dois para o PSG Zero para o Lyon Olha o meu goleiro Brilha goleirinho Nossa senhora Ela trave Ela trave E tira essa bola Da Raim Termina Termina o primeiro tempo Deus o livre Que sufoco Meus amigos Meus amigos Que sufoco Olha lá para o Cavani É o Homem Goal É o Homem Goal Bate Bate É dele Gol Cavani Mais um dele Mais um dele É o Homem Goal Três gols Vai levar a bola Para casa Cavani 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 Levando a bola Para casa É o Homem Goal Não tem Não tem Não tem Não tem Outro na França 3x0 No clássico Para enlouquecer Eu não quero passar Para ninguém Ih rapaz Faltou ali Quem é que vai bater Não tem Neymar Vai bater quem Quem é que bate a falta Dessa bagaça De Maria Vamos de Cavani Batendo falta Vamos lá Cavani Será Cavani Será que tu consegue Essa proeza Cavani Um golzinho de falta Um golzinho de falta Cavani Será Cavani Na trave se faz Ebapê Meu Deus Se faz Cavani Na trave Olha o replay Se faz esse aí Rapaziada É o Homem Goal É o artilheiro do time Toca lá mano Toca lá então Para o Kante Kante Meu Deus Não vai Não vai entrar Não vai entrar Vamos lá Cruzou Para o Draxler Meu Deus do céu E Vai dar ruim E Já deu ruim Deu Descontaram Descontaram Faz parte De boa Tranquilo Não tem problema E termina o jogo Três 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 pontos Para nós Aqui do PSG E gurus Se vocês gostaram Do vídeo Querem que eu continue A série Mano Estão gostando Deixa o like Comenta aqui embaixo Bota continua Eu estou fazendo Um Xbox 360 Porque o pessoal Pediu Para eu continuar Na Xbox 360 Então Mano Deixa o like Compartilha Comenta Porque é só Tendo a visualização De vocês Eu vou continuar Se vocês Se interessarem Muito Por eu continuar A série No Xbox 360 Na Master Liga Deixa o like Fortalece E nos vemos No próximo vídeo Se inscreve no canal Se você não conheceu E o próximo vídeo É contra quem É na Copa da França Então Olha É a Copa da França Vamos brilhar Vamos brilhar A próxima partida Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau